Pela estrada Com a boiada vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade do berrante ecoando pelo sertão Adeus minha mula baia, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus poeira do chão Adeus minha peonada, adeus tempo passado Num expresso boiadeiro, sozinho levo meu gado Pela estrada vou rodando E cantando esta canção, conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade do berrante ecoando pelo sertão Adeus minha mula baia, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus poeira do chão Adeus minha peonada, adeus tempo passado No expresso boiadeiro, sozinho levo meu gado Adeus minha mula baia, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus poeira do chão Adeus minha peonada, adeus tempo passado No expresso boiadeiro, sozinho levo meu gado Música Música Amém Tanto, tanto trabalhei Para construir meu lar Mas porque foi, oh meu Deus, não sei A coisa agora deu pra desandar Oh meu santo protetor Nada posso eu fazer Não posso viver tão distante assim do meu amor Serena, santo meu este sofrer Não posso viver tão distante assim do meu amor Serena, santo meu este sofrer A vida é um palco de espinhos Onde cada um de nós Representa o seu papel Provando Do mais doce até o fel Como pode alguém viver Sem amor e sem carinho Oh meu santo protetor Não posso Nada posso eu fazer Não posso Não posso Do mais 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 Provando do mais doce até o fel, como pode alguém viver sem amor e sem carinho? Provando do mais doce até o fel, como pode alguém viver sem amor e sem carinho? Provando do mais doce até o fim Enquanto o céu tiver estrelas, enquanto sorrir uma criança Enquanto a flor tiver perfume, enquanto houver uma esperança Enquanto as águas de um rio, correrem sempre para o mar Enquanto houver a minha vida, eu hei de sempre te amar Enquanto houver a minha vida, eu hei de sempre te amar Enquanto o céu tiver estrelas, enquanto sorrir uma criança Enquanto a flor tiver perfume, enquanto houver uma esperança Enquanto as águas de um rio, correrem sempre para o mar Enquanto houver a minha vida, eu hei de sempre te amar Enquanto houver a minha vida, eu hei de sempre te amar Enquanto houver a minha vida, eu hei de sempre te amar Enquanto houver a minha vida, eu hei de sempre te amar A saudade pra mim é o que já passou É pedaço de dor É pedaço de dor E um amor que findou A saudade pra mim é o que já passou É pedaço de dor E um amor que findou O amor que eu perdi O amor que eu perdi Não quero relembrar Recordar sempre é viver Mas para mim é me fazer chorar Minha vida é muito triste Mas vou vivendo até chegar meu fim Na esperança de encontrar Um amor que seja só pra mim La 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 A saudade pra mim é o que já passou É pedaço de dor de um amor que findou A saudade pra mim é o que já passou É pedaço de dor de um amor que findou O amor que eu perdi, não quero relembrar Recordar sempre é viver, mas para mim é me fazer chorar Minha vida é muito triste, mas vou vivendo até chegar meu fim Na esperança de encontrar um outro amor que seja só pra mim Lá lá lá, lá lá lá... Lá, 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 lá... Por que razão, meu grande amor, queres brigar? Se outra coisa não sei fazer, se não te amar Aperta-me em teus braços, esqueça esta loucura Foge dos impulsos que vão te tornando outra criatura Olha pra mim, dá-me um beijo com todo ardor A vida é bela, aproveitemos o nosso amor Amar com brigas, é amar sofrendo, é amar chorando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Por que razão, meu grande amor, queres brigar? Se outra coisa não sei fazer, se não te amar Aperta-me em teus braços, esqueça esta loucura Foge dos impulsos que vão te tornando outra criatura Olha pra mim, dá-me um beijo com todo ardor A vida é bela, aproveitemos o nosso amor Amar com brigar Amar com brigas, é amar sofrendo, é amar chorando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Olha pra mim, dá-me um beijo com todo ardor Olha pra mim, dá-me um beijo com todo ardor A vida é bela, aproveitemos o nosso amor Amar com brigar Amar com brigas, é amar sofrendo, é amar chorando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Amar com brigas, é amar sofrendo Amar com brigas, é amar sofrendo, é amar chorando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Amar sem brigas, é amar feliz, é amar sonhando Brincamos por uma coisinha à toa E armei-me do desprezo pra vingança Porém meu erro triste compreendi Suplico teu perdão, te imploro uma esperança Há coisas que acontecem de repente E a solução nos leva à loucura Eu fui acreditar e tudo era mentira E assim provei da taça de amargura Eu fui acreditar e tudo era mentira E assim provei da taça de amargura Abraça-me, matemos nossos anseios Não quero mais Desatinos praticar Ampara-me Nesta vida e no além E juremos pra sempre Nunca mais brigar Meu bem Há coisas que acontecem de repente E a solução nos leva à loucura Eu fui acreditar e tudo era mentira E assim provei da taça de amargura Eu fui acreditar e tudo era mentira E assim provei da taça de amargura Quando de Deus a sentença recebi Confesso que chorei de tristeza e dor Pois que tantas amarguras e desilusões sofri Agora que tem um lar e um grande amor Oh Deus, soberano do mundo Concedei-me um pouquinho de felicidade Afastando de mim Afastando de mim mal tão profundo Que aflige toda a humanidade É alta a noite As estrelas no céu límpido Estão brilhando Todos dormem na mansão Calma e serenamente Enquanto eu vos suplico Que me conduzais Ao meu lar novamente Lá existem três criaturas De alma boa Que beleza Tal meigas, adoráveis E saudosas Estão noite e dia Pensando sempre em mim Com imensa tristeza Com imensa tristeza Oh Deus, Senhor Levai-me para elas Ivan, Ivan, Jesmar e Maria E as a tristeza É a amizade E a amizade É a amizade E a amizade Oh Deus, soberano do mundo Concedei-me um pouquinho de felicidade Afastando de mim mal tão profundo Que aflige toda a humanidade Porque... Eu não sei por que razão, ai 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 Meu amor me desprezou, ai 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 E deixou meu coração, ai 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 Maltratado pela dor, ai 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 Eu não sei por que razão, ai 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 Meu amor me desprezou, ai 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 E deixou meu coração, ai 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 Maltratado pela dor Você foi brigar comigo Por uma coisinha à toa Volte logo aos meus carinhos Pois a vida é muito boa Sinto falta dos seus beijos Do seu riso angelical Vem matar os meus desejos Vem curar-me desse mal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não sei por que razão, ai 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 Meu amor me desprezou, ai 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 E deixou meu coração, ai ai ai, maltratado pela dor Eu não sei por que razão, ai ai ai, meu amor me desprezou E deixou meu coração, ai ai ai, maltratado pela dor Você foi brigar comigo, por uma coisinha à toa Volte logo aos meus carinhos, pois a vida é muito boa Sinto falta dos seus beijos, do seu riso angelical Vem matar os meus desejos, vem curar-me desse mal Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, ai 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 Oh jardim que fascina Oh roseira florida Tudo em ti me encanta Oh cidade querida Oh cidade jardim Garbo dos filhos teus Cheia de arranha-céus Que anseiam estar bem juntinhos de Deus Uberlândia, Uberlândia Oh que cidade fagueira Uberlândia, Uberlândia Orgulho da gente mineira Uberlândia, Uberlândia Oh que cidade fagueira Uberlândia, Uberlândia Orgulho da gente mineira Oh jardim que fascina Oh roseira florida Tudo em ti me encanta Oh cidade querida Oh cidade querida Oh cidade jardim Carbo dos filhos teus Cheia de arranha-céus Que anseiam estar bem juntinhos de Deus Uberlândia, Uberlândia Uberlândia, Uberlândia Oh que cidade fagueira Uberlândia, Uberlândia Uberlândia Orgulho da gente mineira Uberlândia, Uberlândia Uberlândia Oh que cidade fagueira Uberlândia, Uberlândia Uberlândia O orgulho da gente mineira Uberlândia, Uberlândia Uberlândia, Uberlândia Oh, que saudades que eu tenho Oh, que saudades tão dourida Da minha Ituiutaba estremecida Oh, que saudades de rever ao quente sol O seu famoso ir, rei do futebol Oh, que saudades da cidade Com suas ruas bem calçadas E majestuosamente harmonizadas Ituiutaba, colossal De um futuro sem igual Onde tudo é muito bom e fraternal Ituiutaba, do triângulo mineiro Perço de um povo hospitaleiro Seu lindo céu da cor de anil Sobre sua gente que é viril É pelo quadro de belezas entre mim Oh, que saudades da cachoeira adorada Linda queda d'água afamada Onde há paisagens de finais Poemas imortais Ituiutaba, orgulho de me nascerás Oh, que saudades que eu tenho Oh, que saudades tão dourida Da minha Ituiutaba estremecida Oh, que saudades de rever ao quente sol Seu famoso ir, rei do futebol Oh, que saudades da cidade Com suas ruas bem calçadas E majestuosamente harmonizada Ituiutaba, colossal De um futuro sem igual Onde tudo é muito bom e fraternal Sua riqueza, sua pujança Tudo é labor Da gente varolê Na cachoeira adorada Repousa o progresso do centro do Brasil Ituiutaba, portentosa Teu trovador Ao te cantar Sente feliz sempre a sonhar Com a boa gente tijucana A graciosa Ituiutaba Oh, que saudades da cidade Com suas ruas bem calçadas E majestuosamente harmonizadas Ituiutaba, colossal De um futuro sem igual Onde tudo é muito bom e fraternal Eu não sei o que hei de fazer Se acabar nosso amor Minha vida pertence a você Não judia de mim Não judia de mim Tenha pena, meu bem Essa história que está a dizer de mim Meu Deus, que horror É veneno de alguém Pra fazer sofrer Eu não sei o que hei de fazer Se acabar nosso amor Minha vida pertence a você Venha, venha depressa pelo amor de Deus Venha, venha correndo aos braços meus Outro amor eu não posso ter E você sabe por quê Minha vida, meu bem É você Eu não sei o que hei de fazer Se acabar nosso amor Não judia de mim Não judia de mim Tenha pena, meu bem Essa história que está a dizer de mim Meu Deus, que horror É veneno de alguém Pra fazer sofrer Eu não sei o que hei de fazer Se acabar nosso amor Minha vida pertence a você Venha, venha depressa pelo amor de Deus Venha, venha correndo aos braços meus Outro amor Outro amor eu não posso ter E você sabe por quê Minha vida, meu bem É você É você É você Meu bem Não judia de Amor É você Meu bem Meu bem Amor Você Meu bem Meu bem Meu bem Amor Não judia de Amor É você, meu bem, meu bem, não judia de mim É você, meu bem, meu bem, meu bem, judia de mim Não judia Faz saudade, matadeira, vai dizer ao meu amor Meu coração, deste caboclo, já não suporta tanta dor Faz saudade, companheira, carregando os meus ais Porque o meu peito, já cansado, quase não suporta mais Vá, depressa, ó saudade, vá dizer ao meu amor Que eu já lhe dei perdão E não lhe guardo nenhum rancor Sofro tanto, ó saudade Que nem sei mudar meus passos Porque me faltam os carinhos E os enlevos dos teus braços Faz saudade, matadeira, vai dizer ao meu amor Meu coração, deste caboclo, já não suporta tanta dor Faz saudade, companheira, carregando os meus ais Porque meu peito, tá cansado, quase não suporta mais Vai, depressa, ó saudade, vai dizer ao meu amor Que eu já lhe dei perdão E não lhe guardo nenhum rancor Sofro tanto, ó saudade Que nem sei mudar meus passos Porque me faltam os carinhos E os enlevos dos seus braços Porque me faltam os carinhos E os enlevos dos seus braços A primeiro de junho Iniciou a sua vida Salve, salve, salve Tupaciguara Querida A primeiro de junho Iniciou a sua vida Salve, salve, salve Tupaciguara Querida Linda princesa Cinquentenária E homenagem muito especial Te cantaremos deste carnaval Linda princesa Cinquentenária E homenagem muito especial Te cantaremos deste carnaval A primeiro de junho A primeiro de junho Iniciou a sua vida Salve, salve, salve Tupaciguara Querida A primeiro de junho Iniciou a sua vida Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Tupaciguara Tupaciguara Te cantaremos deste carnaval Te cantaremos deste carnaval E salve A primeiro de junho A segunda de junho A segunda de junho A segunda de junho A primeira de junho Enrique Beleza de menina, de rosto angelical Sua expressão divina, suave e perenal É como a branca rosa, que no jardim da vida Surgiu e perfumosa, esplandecendo vida As rosas no jardim, deslumbram as visões Você menina, enfim, como fascina corações Ó Deusa da beleza, encanto e alegria Até a natureza, como te inveja, Sônia Maria Amém As rosas no jardim Deslumbram as visões Você menina, enfim, como fascina corações Ó Deusa da beleza, encanto e alegria Até a natureza, como te inveja, Sônia Maria Até a natureza, como te inveja, Sônia Maria A natureza, como te inveja, Sônia Maria No meu caminho, só quero flores E que os espinhos não causem dores Na minha vida Na minha vida, além do além Só quero você para sempre Só quero você para sempre A de ser o meu doce bem Ó minha amada, amada amante Mesmo juntinhos estou solucente Eu não suporto viver distante Eu não suporto viver distante No meu caminho, só quero flores E que os espinhos não causem dores Eu não suporto viver distante Na minha vida, além do além Eu não suporto viver distante Só quero você para sempre A de ser o meu doce bem Só quero você para sempre A de ser o meu doce bem Ó minha amada, amada amante Mesmo juntinhos estou solucente Ó minha amada, amada amante Ó minha amada, amada amante Eu não suporto viver distante 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 Mas sei pra todos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal